O, O, O! Olá, meu Deus, olha, advanced Maria! O que, pois, que, você já! A CIDADE NO BRASIL Dilo eu a crene, que o zaleço estou e mistre tebe, direcção de mim, que o zaleço estou e mistre tebe, direcção de mim, que o zaleço estou e mistre tebe, direcção de mim, que o zaleço estou e mistre tebe, direcção de mim, que o zaleço estou e mistre tebe, direcção de mim, direcção de mim, direcção de mim, O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?